O governo de Minas confirmou que vai assinar o novo contrato que retoma as obras do Hospital Regional em Governador Valadares. A assinatura acontecerá na capital mineira nesta quinta-feira, conhecida como amanhã. O contrato será assinado durante um evento na cidade administrativa pelo vice-governador de Minas, professor Matheus Simões, do Partido Novo. Entretanto, até o momento não há informações de quando as obras serão retomadas. No início de fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável para a retomada do processo licitatório das obras da unidade. A conclusão da unidade de saúde, as margens da BR-116, como a gente percebe aí na imagem, ficou suspensa após uma empresa alegar possíveis irregularidades no processo de licitação da obra em dezembro de 2022. De lá para cá, vem se arrastando, né? Falei aqui por duas vezes com o governador a respeito dessa retomada da obra, né? Numa entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral, o governador nos deu a honra de estar com a gente. A obra do Hospital Regional de Teoflotone foi retomada, né? O que tudo indica está tudo em franco andamento. E essa nossa ficou para trás, né? Agora é a expectativa a partir da assinatura e também, quem sabe, lá no ato da assinatura, o vice-governador há de assinar lá, né? De forma surpreendente, de anunciar quando é que vai começar essa obra, né? Que vai servir e muito para a nossa região, né? Eu sou mais otimista. Eu torço para que fique pronto o quanto antes, né? Eu não torço para nada dar errado, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.